Quem tem um carburado a gasolina e quer fazer esse trampo, deixar injetado a álcool. Essas rodas são originais do Mustang GT? Não precisa de ar-condicionado, aqui o vento é natural. Pronto. Já era. Não entra água nada, Léo. O que mais entra? Pronto. Pronto. E fala comigo, Starks Lovers. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo novo. E como vocês viram no começo aí, hoje eu trouxe um carro diferenciado para vocês, hein? Dificilmente vocês vão ver um desse aqui montadinho, ó, nessa cor e conversível, bebê. Então já estrala o dedão no like aí, deixa nos comentários no final do vídeo o que você achou desse carro. Eu leio todos os comentários, tá bom? Se você é um novo inscrito aí, dá uma consultada nos nossos vídeos, vê se você se identifica. Tem Stense, tem rebaixado, tem turbo, tem de tudo aí, bebê. Dá uma consultada, vê se você se identifica. Se você se identificar, já se inscreve, vem fazer parte dessa família que é Starks Lovers. Se você é um desses doidos aqui, ó. Faz esse aqui com os carros. Já se inscreve que tem bastante conteúdo aí para você, tá bom? Então, sem mais delongas, aperte o vídeo. E pega essa cena, bebê, ó. Cena de filme. O carro do 007. O quê? Chama. Tudo bom, Leonardo? Tranquilo? Só de boa? Segunda vez no canal, hein? Segundo projetinho já. O homem e, como sempre, diferente dos iguais, bebê. O cara, quando monta o bagulho, é assim, ó. Para ficar diferente mesmo. Para quem não lembra do Léo aí, quem não conhece o nosso amigão, a gente já gravou um Celtinha dele. Vou deixar também neio aqui, ó. Vai aparecer para vocês. O link vai estar aqui na descrição. Para vocês conferirem o primeiro vídeo dele aí. Quem tiver a curiosidade. Mas vamos lá, Léo. Que hoje o assunto é de conversível, bebê. Como que tá aí? Passou um gel aí? Passou um gel cola? Não se mancha. Passou um gel cola porque o vento bate ali em uma brisa, né? O vento ali é bom. Como que é o negócio? Aqui não precisa de ar-condicionado. Aqui o vento é natural. O vento é natural, ar-condicionado para quê, né? Chama, bebê. Como que funciona aqui? Ele é uma versão, esse Escortinho que é conversível? É o Escortinho dos 90, né? É o XR3 conversível. Esse aqui é sonho da galera, né? É, ele está com os bancos recados. Esse banco recado é do modelo mais novo. Ah, é do modelo mais novo. Não vem nele? Não, não veio. O dele e o modelo do meu é o semi recado. Que legal. Esse é do modelo mais novo. Olha, rapaziada, que coisinha mais bonitinha por dentro. Ó, daqui. Para viajar deve ser bacana demais, hein? Você já viajou com ele? Já. Praticamente uma vez por mês estou em São Paulo. Sério? E como foi? Assim, abertão com você anda. Todo mundo olha. Não olha não? Todo mundo olha no sol e... E bate muito o vento, mano? Não. Como funciona? Porque aqui corta, né? Tipo, o para-brisa tira o vento, né? Pega os vidros aqui e corta certinho. Corta, mano? Então o problema é só o sol mesmo? É só o sol, né? Mete o bonézão e já era, né? Pode dar o... Esse chapéu dele, meu chapéu, já era. Deve roubar a cena, hein, mano? Onde passa... Os caras devem olhar, rapaziada. Não devem, não? Tá com rodinha, tá de fixa, tá de ar. Como é que tá? Você montou um arzinho nele? É o mesmo do CELA, também um kit. É o mesmo kit? Você trouxe pra cá? O resto é tudo igual. E eu coloquei a surface, a bolsa é a surface. O resto é tudo castor. Que da hora, mano. E essas rodas, mano? Essa é diferenciada, hein? É original de algum carro? Essas são as rodas do Mustang GT. Nossa, mano. Mas são réplicas? Não, é original. Essas rodas são originais do Mustang GT? Que da hora, cara. Fala 7,5 nas 4. Fala 7,5? 7,5 nas 4. Nossa, ficou estrichado, né? Olha. É, eu ando no 6,5,5. E tem mais baixo? Pra ele? No 16, acho que não tem. Acho que esse aí é o mais baixo. No 16, acho que o 6,5,5 é o mais baixo. Olha a traseira, rapaziada. Você tá doido. Ficou aquela camba malandra. Como que foi pra você achar esse carro aqui? Você já queria um conversível? Na verdade, a história é meio... Meio engraçado que... Eu tava com o CELTA, né? Praticamente tinha montado o CELTA, né? Tava praticamente pronto pra mim. Só pintar. Mas daí eu fiquei... Feito aqui na cabeça. Por que não montar outro? Só que daí, um dia conversando com meu pai, assim... A gente... Perguntei pra ele, né? Que carro antigo? Porque ele ia montar uma antiga, né? Pra sair de ter de água. Certo. Aí tava conversando com meu pai pra saber, assim, um carrinho antigo. Só que legalzinho. Não queria montar um quadrado. Porque todo mundo... Vizinho de casa tem uns três que tem. Então eu não queria. Queria uns diferentes. Aí como eu tinha o CELTA, que é GM, comecei a procurar o Cadete. Certo. E o Cadete tem conversível também. O GSI. Verdade, né? Tem. Aí comecei a procurar, procurar. Xé, não acho. Cadete... Sério, mano? Ou acha zero, daí eu vou pagar R$670 mil, pra mim não viável. Ou destruído, mas também pra conseguir peça é... Impossível quase. Aí que meu pai falou do Escort. E eu até então nem conhecia conversível, nunca tinha visto. Eu tinha só os hobbies, né? Os guias, que é o normal. Aí comecei a procurar, achei esse daí lá em Campinas. Aí daí ela vai, daí ela vem. Xé, encaixou no orçamento, falei, é isso mesmo. Vou lá buscar. Saiu aqui do Sorocaba, foi pra lá, há uma horinha de viagem. Por aí. Viu o carrinho, você apaixonou lá. Xé, já era. Não tem, não tem nem... Teve nem conversa. Aí fala pra gente, já chegou lá, jogou pra trás, meteu o rebanzão. Falei, já vou testar essa brisa. Já era. Mete a juju e já era. Xé, gente forrou. E olha que cofre maravilhoso. Na minha cara, hein? É. Olha, rapaziada. Que trampo bacana. Nossa, injeção, pá. A barra de torção. Tudo preto fosco. E essa tampa aí, veio nele? Ou você teve que ir atrás? Escrito Ford, assim? Não, a tampa vem nele mesmo. Sério? A única coisa que eu fiz foi lixar, que o Ford, ele vem... Vem tudo pintado. É, tem que ir lá inteira. Aí eu peguei, lixei, tentei fazer no spray, aquela pintura texturizada no preto. Manjo. E lixei o Ford, para ficar meio cromadinho. Olha, rapaziada. Que trampo. Eu achei que era original, mano. Não. Que legal, mano. Aí não era injetado, você montou injetado aqui? Não, montei. Basicamente, né? ST300. Bobina de Gol G6. Nossa, ficou muito bonitinho. Olha, rapaziada, que cofre. E aí, você sentiu muita economia? Mudou no gasto? O que você acha? Economia não mudou muito, porque antes era gasolina, agora é álcool, né? Ah, agora é caro. É. Só que louco, é outro carro, né? Como que foi? O que você teve que mudar? Tipo assim, quem tem um carburado a gasolina e quer fazer esse trampo, deixar injetado a álcool. O que você comprou? Troca tudo. Coletor, bobinas, fio, troca tudo. Sério? A única coisa que eu não mexi foi dentro do motor. De resto, tira tudo. Anotou aí, né, rapaziada? A receita para ter um cofrezinho desse aí, ó. Um motorzinho 1.8, num carrinho desse tamanho, rapaziada. Ó, deve andar bem, hein, bichinho, hein? Caminho é leve, hein? Caminho é leve. Braseira mesmo, não tem peso nenhum, né? Não tem nada, né? Tem, a gente tem que meter um subwoofer lá atrás, lá. Exato, tá fazendo peso. Vamos lá? É, eu vi que ele tem um ronquinho. Vamos ver o ronco dele? Eu vi que a hora que você chegou, tava um ronco agressivo. Ah, tá 4 em 1? Tá 4 em 1, direto, só tem o rabafadorzinho no final. Você tá muito rebelde, hein, Léo? Você tá muito rebelde. Ó, rapaziada. Você tá doido. E o cheirinho de álcool, Léo? Cheirinho de álcool. Exala. Exala, filho. Ele tá com um ronco bem grosso, cara. É essa ponteira, esse final? Abafador. Ah, o abafador do final. Abafador de Opala. Sério? Porque eu coloquei ele diretão, inteiro, nossa. Ficou insuportável. Fica muito fino, né? Aí eu coloquei o JK pra em cima, ficou praticamente a mesma coisa. Falei, ah, eu coloquei um abafador grande, né? Que é de Opala, 6K Max, né? Ah, então realmente é de Opala. É, se pegar lá embaixo, ele é grandão. É uma armitona, né? Nossa, abafador de Opala, mano. Que louco, ficou muito diferente, cara. Essa capota aí, como que é? É manual, mano? Sempre tive essa curiosidade. É elétrica? É elétrica. Consegue dar uma levantada aí, Léo? Pra gente ver como que funciona? Aí de dentro você levanta já o bagulho? É. Tem uns botãozinhos. Vamos lá. Oh, louco! O cara tá metido, hein, rapaziada? Olha, e tem um vidro atrás. Pega só o charme do negócio. Olha. É a manivela? Aí o final você só... Puxa aqui e trava aqui, ó. Já era. Dos dois lados. Chama lá. E trava. Entra. Pronto. Já era. Não entra água nada, Léo. O que mais entra? Entra água, meu irmão. Não adianta, filho. Aqui é... É duro. Entra só aqui, ó. Ah, pode crer. Eu já perguntei pra... Olha, tem os... Não tem o que fazer. Os velhos que tem placa preta, tudo fala. É... É mal dele. Já tentaram resolver, não. Tem um reloginho ali, né? Aqui é o reloginho. Que legal, hein, Léo? E agora pra baixar é o mesmo esquema. Sim. Pega o charme, filho. Você tá doido. Viu? A gente viu que tem a suspensão a ar. Aí, mas... Não tô vendo o compressor em cima de banco. Tá em algum lugar. Escondido esse negócio aí. Ah, chama, bebê. Olha o projetinho de porta-mala. Olha. O motorzinho é tudo lá atrás escondido. O motorzinho é tudo lá atrás. Tudo lá atrás. O motorzinho é tudo lá atrás. Tem uma bateria extra. A suspensão tá lá atrás. Que legal, Léo. E ficou um porta-mala usável, né? Olha o tamanho disso. Tá bom. Porra, tá na vontade. Dá pra viajar tranquilo, não dá não, Léo? Não dá. Dá pra viajar. Da hora, cara. Você tá doido, bebê. E é isso aí, rapaziada. Deixa nos comentários aqui se vocês já tinham visto um projeto desse montado. Instagram do nosso amigo vai estar aqui na descrição pra vocês seguirem, saberem mais. Tira dúvida aí, né, Léo? Pode chamar que vai chamar de tudo. Vai que alguém acha essa... Essa solução pra você ir do teto aí, né? Se tiver, chama aí, né, Léo? Opa. Mas precisa isso. Parabéns pelo seu projeto. Obrigado aí por disponibilizar seu carro. Deu trabalho, fugiu de mim pra caramba, hein? Só carro velho se sabe. Cada dia chama uma coisa de trabalho. Parabéns, Léo. Parabéns aí pelo seu projeto. E... Quer agradecer alguém? Mandar um salve aí. Ah, agradecer a galera da 766 Curson. Sempre as dúvidas, eles ajudam. Eles que fez o tempo da traseira pra mim. E é isso. E tamo junto. Então é isso aí. Já sabe, né, rapaziada? Agora tá na hora de ver essa nave rodando, bebê. Cabelos aos... Aos ventos, né? Já sabe, né? Stark Cilmes, sempre eternizando momentos. Falou! E aí 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 E aí